Ai ai, caraca, ai meu Deus do céu, quase que eu barberei ali, ok tranquilo, agora eu comprei essa Raptor da Ford, meu novo carro mais badalado, mais boladão de todos, haha, eu achei irado, se você também achou, deixe seu like e inscreva-se, ai ai, meu Deus, haha, beleza, haha, vamos embora, chegando aqui no meu novo resort, porque agora é ano novo, e eu estarei de férias, tranquilo, vou estacionar por aqui, ok, quer saber, tá todo mundo estacionando assim, eu vou estacionar de lado, ah, ah, porque eu sou malvado, ai, 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 ok, pronto, haha, bando de otários, ai, 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 ok, caí, caí sem querer, caí sem querer, ai, ai, beleza, Ih, rapaz, que carro maneiro, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto um carro desse, é uma BMW i8, quero só ver, toma, toma, BMW i8 seu lixo, haha, tomara que o dono não tenha visto, haha, beleza, chegando aqui nesse resort, eu vou aproveitar, pegar um solzinho, ai, meu Deus do céu, Não, esse bebê não, ele tá aqui, o que ele tá fazendo com a mulher ali, gente? Ih, moleque, essa mulher tá dançando pra mim, que louco, isso aí, continue dançando pra mim, hehe, oh, bebê, seu maluco! Ah, não acredito, esse palhaço tá aqui! O que que a mulher, ah? Ah, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu quero comer brocolis com arroz e muito biscoito, tchau! A delícia desse donut! Que donut que é delicioso? Aqui, super delícia, preparado pelo meu amigão, Jorge, também, ele também tem o mesmo nome que eu! Oi, eu sou o Jorge, qual donut você quer, moleque? Eu quero a querer com uns flocoszinhos, que também rosinha! Que se dane, eu não tenho! Ai, meu Deus do céu! Ô, Jorge! Que foi, palhaço? Você viu aquela BMW ali? Ah, moleque, você viu minha linda BMW? O que que você achou dela? É sua! Vai parar com esse palhaço! Ai, ai, calma aí, ó, bebê, calma aí, bebê, é sua, BMW? É meia! Como é que tu conseguiu comprar uma BMW dessa, seu maluco? Porque papai tem muita grana e eu tenho meus esquemas, é claro! Hahaha! Eu que tenho meus esquemas, seu bosta! Eu arranquei teu braço da última vez! Como é que tu dirige? Ah, eu consigo dirigir! Olha aqui, eu consegui voltar o meu braço, tá doido? Ai, meu Deus do céu! Eu tenho os meus esquemas! A medicina de hoje em dia é muito evoluída, quer saber? Ah, enfim... Olha só o meu carro lá, é a Raptor! Olha lá! Que carro bombeiro! Só que eu prefiro mais o meu carro, ahá! Seu bosta! Vai, palhaço! Ela custou muito dinheiro, que eu roubei de um banco lá no centro! Toma, carro! Toma! Ah, agora sim! Ficou mais bonita agora! Vai ver que a bomba tosse, bebê! O que é isso? Quer disputar uma corrida? Toma, bebê! Au! Au! Idiota! Ei, palhaço! Oi! Calma aí, palhaço! Fala! Quer disputar uma corrida? O que você acha? Eu? Disputar uma corrida com você? Sim, palhaço! Você mesmo! Ai, que bosta! Se você acha que o carro é bom ou não? Ah, tá bom! Vamos disputar uma corrida então, ô, George! Mas se eu ganhar sua corrida, eu vou pegar o seu barquinho? E depois eu vou comer o seu outro braço, tá bom? Ai, ai, ai! Você gosta de braço mesmo, hein? É! E eu vou querer o quê? Vou querer o seu carro! Tá! Mas primeiro eu quero dar uma andadinha de bike com você! Vamos dar um rolê! Vem! Subir uma trilha! Olha como é que eu faço! Eu sou um braço! Ai! Deixa eu ver você andando de barro! Olha isso, mano! Olha o pneu! Tá de zoa comigo! Olha você andando de barco! Sobe de novo! Sobe! Cicleta! Toma! Sobe na bike! Vai, George! Vai, George! Ó, subi na sua, hein! Olha o que eu consegui fazer! Vamos! Solta, seu palhaço! Que bolsa! Você caiu no chão! Caiu no chão, George! Ai, ai! Beleza, George! Então vamos apostar a nossa corrida! Não, George! Não, meu carro, George! Deixa eu sentir! Como é que é esse carro seu? Vê! Ó, maneiro, hein! É! E ele sobe em qualquer lugar! Qualquer ladeira! Ah, é? É! Ele é bom! Vamos testar aqui, hein! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! George, corre! Deu o bebê dirigindo! Calma aí, moça! Relaxa! Pô, palhaço! Agora é a hora! Chegou o grande momento! Já tô dentro do meu carro, hein! A gente vai apostar um racha! Vamos, racha! Então vamos lá pra... Que vai ser o melhor! Vamos lá pra rodovia, hein! Ih, olha só! Meus esquemas! Como é que faz pra eu me dirigir? Tem até um... Um risorzinho aqui embaixo! Olha! Olha como ele fica dentro do carro! Ai, ai, ai! Vai lá, palhaço! Bora, bora! Tá dirigindo com a boca, George! E ainda confia direitinho, viu? Ó! Ó! Uh! Beleza! Vambora, então, George! Vamos apostar a nossa racha! Vem! Vem aqui na rodovia, ó! Cuidado! Cuidado que tem uma gordinha aqui! A gordinha... A gordinha ficou bugada! Ela voltou! A gordinha bugou! Ela voltou! Beleza! Vem, vem! Preparar! Preparar! Apontar! Vai! Uh! Uh! Pennywise! O palhaço dançarino! Ai, 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 meu Deus do céu! Ai, não! Ai, meu Deus do céu! Se deu mal, palhaço! Não, não, não! Toma essa! Não pode ser! Não pode ser! Não perdeu a corrida pro bebê! Não! Toma! Toma essa, seu palhaço! Voltária! Vem aqui também! Ai, meu Deus do céu! Essa corrida tá muito louca! Olha só! A gente tem que chegar até... A entrada do... Da base militar, hein! Quem chegar lá primeiro, vence! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Os carros não correm mais! Anda, Chibica! Anda, Chibica! Como é que eu olho pra trás? Tô chegando! Ele vai me pegar! Ela vai me pegar! Não, não, não! Bebezinho escroto! Esse Jorginho! Cadê? Meu carro... Meu carro deu ruim! Meu carro deu pau! Ai, meu Deus do céu! Meu carro não quer acelerar mais, meu Deus! Calma aí, calma aí! O que aconteceu? Aí! Anda, Chibica! Anda, Chibica! Tá com guarda? Ai! Não! Ele passou! Não, meu Deus do céu! Que droga! Ele tava lá atrás de mim! Vem embora, vem embora, vem embora! Porcaria! Vai, vamos pegar ele! Eu vou cansar o Jorginho ainda! Jorginho, seu maldito! Ai! Esse carro é podre! Esse carro é uma bosta, meu carro! Ele sai de traseira! Ele é uma porcaria! Eu vou ganhar! Eu tava parado ali por quê, você imbecil? Ai, meu Deus do céu! Não, amor! Seu palhaço melhor é com emoção ou sem emoção? Com emoção, Jorginho! É claro! É isso que eu... A contramão é melhor! Sai daqui, carro! Vamos embora, vamos embora, que a gente vai ganhar! Ali é a entrada do... Da paz militar! Vamos vencer dele! Jorginho, seu infeliz! Toma! Não, Jorginho! Eu vou vencer! Cheguei! Não! Venci! Venci! Jorginho! Que raiva, que raiva! Estaciona aqui, Jorginho! Consegue fazer de ré também? Eu sou bom de ré, viu? Cadê? Uhul! Cheguei! Ai, meu Deus do céu, Jorginho! Agora eu quero o seu carro! Comprometido! Que bicho feio que tu é, hein, Jorginho! Olha só! Tu é muito feio e mal feito, cara! Parece de Play 1! Toma! Para com isso! Para! Parece que te fizeram no Play 1, Jorginho! Está todo largado! Eu sou linda, picaroma! A mamãe sempre disse que eu sou linda! Está parecendo o Teletubbies! Toma! Toma, seu palhaço! Vou mal! Ó, esse carro agora é maneiro, cara! Não! É meu, hein? Tá bom, então! Vou pegar o carro vencedor! Sai fora! Eu quero os dois carros! Se liga, Jorginho! Que eu faço com o teu! Esse é o teu carro, não é? O que é que você está pensando, palhaço? Toma, Jorginho! Não! Pronto, Jorginho! Está tudo aí, ó! O teu carro é essa bosta aí, ó! É o resort que tu queria! Fica por aí, Jorginho! Seu voz irritante do caramba! Eu vou voltar aí para o meu resort e ficar lá boladão! Ai, ai! Que beleza, meu irmão! Ai, cheguei no resort, finalmente! Ótimo! Aqui não pode andar de carro, mas eu andei! Que citane! Beleza! Tranquilo! Agora eu vou aproveitar minhas férias, finalmente! Fua! Ai, mas que bosta é essa, cara? O que você está fazendo aqui, Jorginho? Vaza! Vaza daqui, cara! Tive que achar você! Não, seu palhaço! Toma! Ai, ai, minha bunda! Vem cá do meu carro! Para com isso, seu... Ai, 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 seu idiota! O que você está fazendo aqui, deitado nesse barco maravilhoso? Cara, eu estou descansando, cara! Vaza daqui, me deixa tranquilo! Não vou deixar, não! Ai! Depois você fez o meu carro, não vou deixar! Ai, ai, ai! Para com isso, cara! Toma! Toma, Jorginho! Toma, seu idiota! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! Ai! Ô, Jorginho, vamos fazer o seguinte, então! Você não enche mais o meu saco e eu não enche mais o seu! A gente fica aqui no nosso resort e aproveita as nossas férias juntos! Tendo várias aventuras, eu e você! Pode ser? Então fica longe do meu quadrado! Pode deixar, Jorginho! Beleza, galera! Bem, eu e o Jorginho estamos aqui agora de férias no nosso iate boladaço, na verdade! E aí, eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês gostariam que nós fizéssemos em próximos vídeos aqui do Pennywise e do Jorginho! Beleza, pessoal? Comentem aí embaixo que vai ser muito legal! E é isso aí! Um abraço, mano, Brickson! E até o próximo vídeo! Dá um tchau aí, Jorginho! Seu bosta! Ai, ai! Linda paisagem, linda vista! Ai, meu Deus! O Jorginho pulou, mané! Eu vou ter que ir atrás do Jorginho! E aí, eu vou ter que ir atrás do Jorginho!